Chegou Depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza Na certeza de que morreu Lembrei-se as faixas mãos E eu vou para fazer as faixas mãos Depois fui eu Quem dele cresceu em tal e tal Me socorreu e o nosso amor Mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Vou-me mesmo amar Em paz Prigas nunca mais E aí Depois vai Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal